Olá, boa tarde. Oi, boa tarde. Eu queria ter uns óculos para ver pro meu final de ano. Vamos experimentar uns aqui que a gente tem bastante opção. Eu queria ter usado uma rica mesmo. Olha, esse daqui é uma ótima opção pra você. Posso ver como fica no meu rosto? Pode, fica à vontade. Nossa, eu gostei desse aqui, hein? Você gostou desse? Mas eu queria ver outras opções. Prova esse daí, Rô, que eu acho que vai ficar ótimo no seu rosto. Nossa, esse aqui ficou bem melhor. Você gostou desse? E aí, o que você achou? Amei, perfeito. Eu acho que eu vou separar esse daqui pra mim. Esse daqui mesmo? Sim, eu também queria ver uns presentes de Natal, um relógio pro meu esposo. Gente, tem bastante opção. Vou te mostrar uns relógios aqui masculinos. Ele gosta da cor dourada, da cor prata? Eu prefiro da cor prata. Da cor prata? Eu tenho relógios da Oriente, da Séculos. Você tem preferência por marca? Eu acho que eu queria da Oriente mesmo. Da Oriente mesmo? Olha esse relógio aqui, uma ótima opção. Nossa, que lindo. Você tem dele mais arredondado? Tenho. Olha esse aqui. Nossa, esse aqui tá perfeito. Que lindo. Eu acho que vai ser esse daqui mesmo. Esse mesmo? Uhum. Vamos ali que eu vou empolhar pra você. Aqui tá as suas encomendas, tá bom? Muito obrigada. Ótimo, esse aqui a gente compra. E aqui são os seus cupons pra você tá comendo. Nossa, que legal. E cinco prêmios. Pode deixar que eu vou vir depositar na urna, tá bom? Isso mesmo. Preenche lá e vem aqui e deposita aqui pra você concorrer, viu? Tá, beleza. Muito obrigada. Tenha um bom dia. Igualmente. Tenha um ótimo final de semana. E você, já garantiu o presente daquela pessoa especial? Aqui na Ótica e Joalheri Ouro Fino, nós temos uma infinidade de presentes pra você arrasar nesse Natal. E melhor ainda, comprando aqui na Ótica e Joalheri Ouro Fino, a cada 100 reais em compra, você ganha um cupom pra concorrer a um décimo terceiro salário, gente, em dinheiro, tá? Bufufa mesmo. Pode vir para garantir o seu cupom e ainda mais cinco cartões dourados com prêmios incríveis. A nossa equipe está aqui pronta pra lhe atender da melhor maneira possível, o melhor atendimento da cidade. Vem pra Ótica e Joalheri Ouro Fino presentear neste Natal.